29 Books, A Casa do Conhecimento Resumo do livro Regra 10X de Grant Cardone Faz parte do ser humano ter o desejo de fazer coisas e além de fazer, ter metas que as levam a lugares que tanto queriam estar, mas o sucesso simplesmente não aparece. Ele é o resultado de atitudes persistentes tomadas com o tempo. Além disso, o sucesso tem que virar obrigação. Deve ser sua responsabilidade. O autor do livro, Grant Cardone, relata que o desejo dele é fazer seu trabalho ser reconhecido em todo o mundo. E para isso, ele criou a Regra 10X. O que é a Regra 10X? Basicamente, é colocar nossas metas 10 vezes maiores do que queremos e trabalhar 10 vezes mais para conquistar. O foco da Regra 10X é chegar ao seu potencial máximo. O autor faz uma pergunta aos seus leitores. Quanto falta para você chegar ao máximo de sua capacidade? Quando se utiliza a Regra 10X para correr atrás dos seus objetivos, você trabalha mais, se dedica mais e condiciona seu corpo a chegar 10 vezes mais longe. Por exemplo, se você quer ter um patrimônio de 7 milhões de reais, o autor aconselha você se condicionar a ter um patrimônio de 70 milhões de reais. Ou seja, 10 vezes mais do que o normal. Com o fruto do seu trabalho e de sua dedicação, aquela meta primária, ou seja, 7 milhões, será batida muito mais rápido. Agora, para condicionar sua mente para tal façanha, você precisará deixar o papel de vítima. O perigo de se fazer de vítima é o de terceirizar a culpa. O autor relata no livro que quando você assume a responsabilidade dos eventos que ocorrem, logo, você vai criar soluções para sair daquela situação. Ou seja, quando chamamos a responsabilidade para nós mesmos e não colocamos a culpa no governo, na família, no cônjuge e em demais coisas para o nosso fracasso, acabamos por buscar novas soluções para aquele problema. Há três caminhos a seguir, segundo o autor. 1. Fazer nada e andar para trás. Como consequência, você não chegará a lugar nenhum. 2. Seguir a vida normal, que como consequência, você seguirá o ciclo de uma vida mediana. E 3. Viver em seu potencial pleno, que como consequência, você terá sucesso. Além disso, você terá uma vida com propósito e acima da média. E essa regra vai muito além de bater metas, mas também de preparar para potenciais percalços. O autor escreveu assim, abre aspas. Quantas vezes nos preparamos para uma coisa que, ao final, pediu dez vezes mais? Quando pensamos na regra 10x, isso nos mantém seguros a qualquer imprevisto que venha a ter no meio do caminho. Fecha aspas. Ou seja, quando nos preparamos dez vezes para uma situação, temos uma margem de segurança para qualquer imprevisto que possa aparecer no meio do caminho. Muitos do que tiveram sucesso foi porque não os tiveram confortáveis. Ou seja, as pessoas não agem se estiverem confortáveis. A indignação e a inconformidade acabam fazendo as pessoas se moverem para o que realmente querem fazer. Isso nem sempre é fácil, já que as pessoas têm uma fissura pelo mediano. E o pior, vamos ter que cuidar dos familiares que não viveram uma vida 10x. As pessoas que seguem a regra 10x têm que deixar claro que repudiam veementemente serem medianos. A regra 10x funciona pelo fato de que as metas grandes te ajudam a gerar energia maior e, assim, alcançar mais coisas. Os que seguem essa ideia do autor não devem dar espaço para a negatividade. O trabalho e a realização superam tudo. O seu sucesso deve ser uma responsabilidade sua com você mesmo, com seu marido, esposa e com Deus. Sonhos determinam o que você quer. A ação determina o que você conquista. Se você gostou desse resumo, ajude o canal a chegar a mil inscritos. Deixe seu like e compartilhe. 29 Books. A casa do conhecimento. 30 Books. A CIDADE NO BRASIL